Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no campo e hoje eu vou contar pra vocês a história da nossa primeira vaca de leite, a bachota eu vou apartar ela ali e já tem a raçãozinha aqui dela, bora lá trazer ela pra cá pra gente amanhã tirar leite dela Fala pessoal mais um dia aqui no campo e hoje eu vim contar pra vocês a história da nossa vaca de leite essa daqui é a bachota quando nós veio pra cá, nós não tinha vaca de leite aí eu engordei uns porcos engordei oito porcos desses oito porcos eu vendi eles deu vendi oito porcos e dois carneiros deu três e duzentos essa vaca aqui o dono dela tava pedindo quatro e duzentos nela aí foi vaca com bezerrão era só vaca nem tinha bezerra ainda em bachote aí peguei ofereci ofereci né ofereci a prazo peguei o cheque o cheque dos porcos e dos carneiros era com trinze a dia peguei esse cheque falei tem esse cheque aqui e eu vou arrumar os outros mil reais foi peguei esse cheque arrumei pra ele ele aceitou peguei esse cheque entreguei ora ele aceitou arrumei os mil reais paguei ela mas só que como essa vaca é uma vaca mais zerada quando ela foi parir ora quando ela foi parir ela teve é que ele eles falam que é eclamps que a vaca deposita muito cálcio no bezerro e no leite dela boa e dá problema aí ela começou uma tremedeira ai vai dizer começou uma tremedeira e eu tive que buscar remédio gastei quase cem reais de remédio pra ela mas ela ficou boa tá aí agora vacona boa ela é uma vaca já mais zerada mas boa de leite já tirei uns 8 litros nela boa mesmo uma bicharada essa daqui é a nossa vaca leiteira aqui nós tem esse daqui baixote filho dela canela lorão bonito olha o lance desse bezerro bezerro cinza patinha da mão tudo branco as mãozinhas dele branquinha o rabo dele também branco gostei da aquisição bezerro já tem uns 6 meses e é essa daí nossa vaca de leite boa abaixota aí depois que eu aparto o bezerro dela eu coloco um pouco de ração aqui do lado já tem um sal mineral e deixo ela comendo baixotona coisa fofa leiteira e aqui depois o bezerro apartado e eu coloco uma raçãozinha aqui pra ele também ação pro baixote baixote tem vez que ele vem mais arisco o bicho baixotão bezerro bonito aí no caso como esse bezerro já tá grande já come capim bebe água ele podia ficar podia ficar no pasto o dia inteiro separado da mãe mas só que aqui a gente não tem essa repartição pra pra ele não mamar pela cerca aí eu deixo ele até de tarde e aparto ele de tarde coisa bonita então pessoal se você já gostou do vídeo deixe seu like deixe seu comentário já se inscreva e compartilhe com seus amigos obrigado e até a próxima tchau tchau